Mas no meu caso, o motivacional ele conta muito mais pelo seguinte. Porque ter a carreira da forma que eu tenho hoje, ter as coisas que estão acontecendo da forma que eu tenho hoje. Estar vivendo esse momento e pra superar esse momento é muito importante. É muito interessante. Sabe, tipo assim, eu não faço dia médio, eu não faço de nada. Por quê? A minha depressão se deu por eu me cobrar muito por na época não entender muita coisa que eu passava que eu queria pra minha vida que eu quero ser gigante, eu quero ser muito grande no que eu faço. Por eu me cobrar muito por coisas que não dependem de mim. Entendo. Foi isso que desencadeou. Eu sempre me cobrei muito por coisas que não dependem somente de mim. Porque a minha parte eu sempre fiz. Ultimamente, cara, nesse último ano, principalmente ano de pandemia, eu deixei a desejar algumas coisas porque eu tava resolvendo coisas de vida pessoal, enfim. E agora, 2022, é o ano nosso. Sacou? E eu, assim, trato, faço acompanhamento com o terapeuta pra não deixar a bola cair. E você tem essa consciência? Tenho essa consciência. Tipo assim, nunca, talvez, nunca deixei de fazer um show por isso. Nunca deixei de entregar a minha parte profissional por isso. Porque eu sei que a minha casa depende de mim e eu não posso deixar nenhum tipo de enfermidade tirar o que eu tenho de missão aqui. Minha missão na Terra é fazer música. É levar alegria pras pessoas. É levar alegria pro cara que, voltando lá nas meninas do cartão de crédito, que trabalhou a semana inteira, que esperou aquele momento, aquele sábado, aquele domingão, poder curtir seu pagode, poder curtir seu show, poder curtir seu sonho. Eu não posso deixar de entregar o que eu tenho que entregar de alívio, de alento pra tudo que essas pessoas têm de déficit na vida. Porque o momento de lazer delas é isso. Eu preciso entregar isso pra elas 100%. Cara, é muito o Tute, que é o meu pessoal, ultimamente, eu tenho alguns shows, eu tenho, tipo assim, estado mais ameno e tal, por causa desses problemas que a gente não sabe. Mas, na maioria dos shows, 90, 900 shows, eu tô gás dentro. 100, 110%. Doido. 110%. Por quê? Tem que ser assim. Porque, às vezes, esse 10% a mais que você se doa, é os 10% que faltam na vida de quem tá ali, que ralou para caralho, para estar curtindo aquele momento pra poder tomar seu compo, pra poder tomar sua cervejinha, ouvindo seu pagode. O cara que trabalha pra caramba, fazendo uma paquera, junto com a menina que tá mandando mensagem no Instagram pra ela tem um mês pra poder sair. Várias pessoas me abordam. Aconteceu toda semana. Cara, aconteceu essa semana, o cara veio pra poder conversar comigo. Ô, Tiaguinho, como é que você tá? Tudo bem? Cara, a pizza chegou, mentira. Bicho, o cara falou comigo o quê, ó? Essa que é a Flanita, eu não lembro o nome da menina. Ela só aceitou sair comigo no dia que eu falei que eu ia levar ela no seu pagode. Eu já tentei levar ela pra tudo, qualquer lugar. E se você ver, não é isso, não é discriminação, não é preconceito, nem nada. É uma galera mais humilde, sabe? O cara tenta convencer a mulher, tipo assim, a menina bonita, sabe? O cara tenta convencer a menina de qualquer forma aí no show a fazer alguma coisa, aí jantar, aí comer alguma coisa, aí o cara falou, ô, e eu falei que você era meu amigo, viu? O cara já me seguiu no Instagram, o cara já me mencionou algumas vezes no meu show e eu repostei isso pro cara, é bom demais. Deixa eu te falar. Aqui, ó, ele mostrou pra ela, aqui, ó, ele me repostou, tá vendo aqui, que é meu amigo e o cara falou isso com a menina, mano. E aí E aí E aí E aí E aí